E aí pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês um joguinho muito bacana que eu zerei semana passada, o Metal Gear 1. Eu joguei a versão de Nintendinho, eu sei que ela é inferior a do MSX2, mas valeu, deu pra jogar legal. Eu tô gravando áudio separado porque eu não sei se ia ficar bom. Aí a gente começa com o Solid, faz um contato com o Big Boss. Ele fala que a gente tá infiltrado e tem que achar o Grey Fox e destruir Metal Gear. Aí que começa o jogo. O jogo é muito louco, apesar de ser de bem velho, de 87 parece. Ele é bem complexo, tem bastante coisa pra fazer, tem bastante equipamento. Aí o cara dormiu, cheguei lá, sentei o braço no cara. Agora essa parte é fora dos cachorros. O comecinho é difícil porque a gente não tem arma. E também não tem como se curar. Aí uma bobeada aqui daí é GG. Mas aí logo lá na frente eu já pego uma arma, aí fica mais tranquilo. Depois pego o Silenciador e já era. Aí é só matar os caras no Stealth e pronto. Aí eu pego um binoclinho. Eu tô jogando no emulador, então é simples. É só eu chegar e salvar o ponto pra não ter perigo de morrer. Se morre volta rapidinho. E é bem da hora o jogo. Eu zerei com umas 3 horas de jogo, eu acho. Ele é bem louquinho. É isso aí. Eu vou deixar rolando o gameplay agora então. E... Quem quiser continua assistindo, quem não quiser também não assiste. É isso aí, o jogo vale a pena. Quem gosta de metal, vai gostar de jogar esse antiguinho. É isso aí, falou. É isso aí, falou. Whispers Whispers In the air Tell the tales Of the brothers' gall Desolation Devastation What a mess we made When it all went wrong A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL